É muita emoção, né? Emoção, alegria. E tem mais, tem mais emoção vindo por aí. Agora, nós vamos convidar Rossando Klingem, que é psicólogo, professor, palestrante, escritor, consultor em educação e desenvolvimento humano. Fundador do Instituto RK e da Educa, empresa de educação socioemocional, atua também como professor convidado no curso de felicidade da Unicamp e do mestrado em psicologia organizacional da PUCS. Traduz a psicologia para uma linguagem de fácil compreensão, consolidou-se como um dos dez maiores palestrantes em aperfeiçoamento pessoal do Brasil. Seu olhar humanista e sua narrativa convidativa resultaram em best-sellers como As Cinco Faces do Perdão, Help Me Eduque e Eu Escolho Ser Feliz. É colunista da rádio CBN Brasil, com dois quadros semanais e à frente do podcast Cuidando da Alma. Como palestrante, viaja pelo Brasil, Europa e Estados Unidos, abordando as relações interpessoais e o autoconhecimento. Então, nós convidamos nosso amigo e irmão Rossandro Klingeim. Boa noite, minha gente. Que alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu achei que depois daquela música, depois dessa fala linda, a gente puder ir para casa. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é essa construção de um sentimento profundo de fraternidade, do entendimento que, de fato, a vida nos convida a mudar de atitude, a se levantar, a se erguer e a agir. E, na verdade, a gente tem um conjunto de conhecimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pedagogia espírita, mas que, basicamente, nos convida a pensar sobre um sentimento muito claro na nossa vida, que a gente percebe muito isso em qualquer momento, quando a gente chega e vai ajudar pessoas, ou quando nós nos convidamos, ou a vida nos intima, a nos ajudarmos, a nos erguermos, a fazer o movimento do sacode, levanta a poeira e dá volta por cima e, por favor, não desanima. Que é que um único gesto concreto vale mais que milhares de teorias que nunca saem do papel. E é importante a gente entender isso, porque a pedagogia espírita não é um convite ao intelectualismo fútil, de decorar questões e de viver uma sensação de que grupos de estudos constantes são apenas para que a gente fique criando um tipo de excitação intelectual. Na verdade, todo o convite do Evangelho é um convite prático, é um convite para ação, para atitude, uma ação que começa dentro de nós, naquelas interpretações belíssimas, que, inclusive, da música de Maudelaire, que fala, eu queria estar no interior do meu interior, para, nesse movimento do interior do meu interior, acolher todas as minhas dores, aprender com isso a sair de mim para acolher as outras dores. Se trata de uma pedagogia da atitude, da ação. Mas é claro que, quando Kardec fala assim, que fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, nós temos que imaginar, então, o que seria essa razão, como seria a construção dessa razão. Sem dúvidas, esclarecer a mente, ganhar um conceito mais luto sobre a vida, perceber as nuances do que, na verdade, é preciso entender como verdade, em meio a um mundo cheio de cacofonias, ou seja, de guerras de narrativas, para usar uma linguagem bem atual, sobre esse mundo super dividido e polarizado, política, intelectualmente, religiosamente, emocionalmente, moralmente, é no sentido de ganhar lucidez. Emmanuel faz um convite muito interessante, porque, não sei se acontece com vocês, quando a gente foi reencarnar, a gente assinou um contrato de chegar aqui, bem no meinho da regeneração, vocês lembram disso? Assim, tipo, só que estavam letras miúdas, igual a receita de Rivotril, assim, aquela que você desdobra e desiste de ler, porque, não, vou assinar logo, carimba. Aí a gente chega aqui, aí está no meio do processo, mas, como está difícil, Deus. Tem dia que o ambiente do planeta está irrespirável. Sabe, é tanto ressentimento, tanto óido, tanta divisão, tantas coisas ruins acontecendo, que parece que fica sufocante, e a gente começa a se perguntar, será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou eu não estou tendo uma pedagogia do Evangelho para olhar as coisas e perceber se é isso mesmo que está acontecendo? Quem aqui tem Instagram? Levante a mão. Quem teve Orkut? Estamos lá, estamos juntos, o aeróbio está já chegando. Veja só, nas redes sociais existe uma lógica do algoritmo matemático, que é o seguinte. Primeiro que as redes sociais, elas são feitas para gerar severa dependência psíquica, e vocês vão ouvir o meu amigo Jaime Ribeiro, meu amigo irmão que está aqui, que vai falar para vocês, e que lançam um livro novo incrível sobre Espiritismo Comece por Aqui. Acho que é importante que vocês leiam e levem para não espíritas, porque é muito didático. E a gente trabalha muito esse tema junto das escolas com que a gente trabalha. Quando a gente pensa sobre a ideia de desenvolvimento do algoritmo que trabalha severa dependência psíquica, e depois ele opera no sentido de audiência. Então, o objetivo das redes sociais, qualquer uma delas, é que você fique lá. Para que você fique lá, é importante que você fique lá, porque quando você está lá, eles vão botando anúncios. Quando você está lá, ou então você fala assim, em casa, eu queria tanto ir para Cancun um dia. Aí você entra no Instagram e aparece Cancun pela CVC em 12 vezes. Aí você faz, é um sinal da espiritualidade, olha só. É para eu ir. Não, é não. Não é um sinal. É a leitura que é feita de todos os nossos gestos e pensamentos por uma rede feita para manipular os seres humanos. Mas como eu preciso da sua audiência, eu preciso que você esteja lá em todas elas, eu preciso que você esteja lá e que você tenha interesse de estar lá. E se perceber o seguinte, ninguém tem interesse de estar lá para o bem. E vou explicar uma lógica para vocês. Vocês já conseguiram ligar para alguém da família e passar meia hora dizendo que ama e elogiando? Mas já conseguiram passar uma hora esculhambando alguém? Já conseguiram ficar horas e horas pensando um dia quando eu pegar essa miserável, ela vai ver essa peste infeliz, não sei o quê. Já passaram anos, séculos, passando isso na cabeça. Veja que a gente consegue muito rapidamente falar do nosso amor, mas a gente consegue delongar no ressentimento. As redes sociais levam essa mesma lógica. Então, tudo o que leva a ódio, a medo, a mentira, é colocado lá. As coisas são feitas e editadas para você ter raiva, para você ter ódio, para você clicar, para você ficar com as emoções abaladas. E tem uma coisa interessante. Se você fizer um post e tiver mil comentários positivos, mas uma única pessoa dizer assim, que ridículo, você está lá lendo os comentários, botando coraçãozinho, coraçãozinho, que ridículo. Aí você faz, como assim? Eu vou responder. Aí responde. E é interessante que quando você responde, o comentário que você responde, ele vai lá para cima. Já perceberam isso? E fica em evidência. É a metáfora da vida. Que evidência eu tenho dado ao mal? Qual é o ibope que eu tenho dado à mentira? Como é que eu tenho me comportado num mundo que vive um momento de profundas transformações e que me convida a ser um agente dessa mudança e não um agente do caos? Porque o convite e a pergunta é, se nós nos dizemos, trabalhadores da última hora, uma hora de mudança e de inflexão histórica, cultural e espiritual, e que nesse momento há uma dor profunda, a pedagogia do Evangelho nos convida a sermos, ao mesmo tempo, bons alunos, mas, sobretudo, educadores. uma vez que nós temos um tipo de conhecimento que faz com que a gente entenda com detalhes todas as implicações que existem nessas transformações pelas quais nós estamos passando. Nós sabemos que essa é uma transformação prevista, que ela traria muita angústia, mas que seria o pronunciar de um novo tempo, seria o pronunciar de uma bem-vinda aurora, bem-vindo um dia, bem-vindo à luz. Mas, até amanhecer o dia e o sol nascer, passamos por uma densa madrugada. O convite do Evangelho é para que nessa densa madrugada, em nenhum momento, percamos a fé de que essa nau é dirigida por Jesus. Porque, lamentavelmente, a gente fica sempre achando que é dirigida por homens falíveis, de um espectro a outro, da política, da cultura, em qualquer lugar, a gente deixa de olhar para aquele que deve ser o grande educador das nossas almas, e gastamos, mais uma vez, muita energia investindo em homens, esquecendo da mensagem do Evangelho. O primeiro convite seria, então, o que Emmanuel faz. Emmanuel nos solicita viver em estado de prece. O que é viver em estado de prece? Tentando entender a pedagogia por trás de viver em estado de prece. Nós vivemos um mundo que é ilusório e que é transitório, numa vida transitória. Um mundo em que as pessoas nos manipulam, em que a gente sabe como o nosso cérebro não diferencia ficção de realidade, e todas essas coisas fazendo com que a gente possa ser capturado por uma guerra de narrativas. Não importa se é política, se é religiosa, se é a raiva lá no meio da família, se é a angústia dentro de um casamento, se é um filho que se envolveu com as drogas, qualquer coisa que pareça assim, é insolúvel para mim. E me traz um sentimento de angústia e de profunda madrugada do ser. É nessa hora, sobretudo nessa hora, que nós precisamos alçar o sentimento de estado de prece, que basicamente nos convida a é lembre-se que isso tudo é passageiro. E que no momento em que você não tiver condições de enfrentar as dificuldades da vida, é o momento em que você tem que lembrar que o que te traz aqui, ou quem te trouxe aqui, é um Deus que nos criou para o amor. Uma das coisas que a gente aprende na pedagogia do Evangelho, nessa doutrina, é que nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, numa multiplicidade de experiências que nós temos, essa não é a única, nem a primeira, nem será a última, nós somos convidados a cada nova matrícula na escola da vida, a aprender outras habilidades que faltaram, a desenvolver mais ainda algumas habilidades que nós já temos, para que a gente possa, por exemplo, ampliar a gama de amor e diminuir a gama de ressentimentos. E começa por experiências simples, ao mesmo tempo complexas, como, por exemplo, no meio familiar. O mais complexo desafio do ser humano é dentro da família. Família que, se a gente for olhar, aparece muito com um combo de TV por assinatura. Não sei se vocês percebem isso, porque eu tenho TV por assinatura e tem canal que eu não curto, mas está lá. Entendeu a minha metáfora, não é? Percebeu isso? Assim, eu nem assisto, mas está lá, vem no pacote. Aí um dia, de vez em quando, eu vou olhar esse canal, de repente aparece uma coisa legal nele. Porque família é muito assim, vem um monte de gente que está no pacote, alguns vocês não curtem, mas está lá. Às vezes você não gosta do João, mas ele é casado com Maria, que você ama. E aí você fala, vou cancelar João, Maria vai junto. Então, eu tenho que ficar junto de Maria e tenho que engolir João. E, na verdade, é a pedagogia de um objetivo maior, que é desenvolver em nós algo que é germinal, mas que um dia será exponencial, que é fraternidade sem fronteiras. em que o meu amor não seja exclusivista, como lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, será que nós devemos ajudar somente os nossos, os que creem como a gente? E a resposta é, é exatamente esse espírito de seita que temos que combater. devemos ajudar a todas as pessoas, independente delas pensarem como a gente, de estarem em nosso país, de viverem em nossa realidade. O nosso maior desafio, nesse momento, é esse. É superar o ódio que foi plantado por nós numa sociedade que se intoxicou pela divisão. Há um convite para a fraternidade, para o amor universal e para nos olharmos como irmãos e toda a pedagogia do Evangelho é a reconciliação num sentimento profundo de amor por todos. E nós vivemos um dos capítulos mais densos do ódio à diferença. Nós somos diariamente bombardeados com ideias de que temos que odiar quem pensa diferente de nós por qualquer motivo. E aí você veja, num processo em que todos nós nos dizemos, particularmente em nosso país, de maioria absoluta cristã, nós somos aqueles que todos os finais de semana estamos lá falando, não importa em que perspectiva do cristianismo, falando do amor de Deus sem vivê-lo. Porque virou palavra vazia em nossos corações. Nós chegamos nos finais de semana e vamos às nossas confissões de fé, cada um com seu estilo, cada um com a sua forma de viver a experiência do sagrado, mas segunda-feira estamos compartilhando o ódio nas redes sociais. Aliás, não deixa nem ser na segunda. Acabou de sair da reunião, não é o oculto, a missa já começa... Sentiu? Seria interessante se a gente pudesse sentir o que as pessoas realmente querem quando elas curtem uma foto nossa. Que sentimento vem junto? No mundo no qual nós nos encontramos, nós estamos diante de um momento de muita dor, de muita angústia e de muito desespero. Nós estamos às portas de uma epidemia global de suicídio. Nós estamos vivendo jovens que estão perdendo a fé porque a religião que mais cresce no mundo é a não religião. Pela decepção que muitos religiosos têm provocado nas pessoas por usarem o palco do Cristo para falar de homens, por usarem a fé para defender bandeiras políticas, não importa de onde. Ou então por transformar em um negócio, ou então por criar um novo farisaísmo, cheio de regrinhas, cheio de jeitinho, e só pode ser assim, e se for diferente, não é espírita. E Jesus vem justamente para dizer nada disso tem sentido. Nada de sentido, sentido, porque quando Paulo vai escrever a carta para a comunidade de Coríntios, que nada mais é do que uma pré-eleção de uma aula da pedagogia do Evangelho, ele vai dizer assim, ah, vocês têm orgulho porque falam muitas línguas? Vocês têm orgulho porque têm a igreja mais importante e fundada e são os mais ricos desse processo que eu fundei nas muitas cidades? Mas olha lá, lembra-se, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Quando Paulo começa com ainda que, para mim ele dá uma voadora no pescoço. Ainda que, aí você pode colocar qualquer lista de, se eu fosse de direita, de esquerda, espírita, católica, evangélica, nada disso. É só um rótulo que você se coloca, é só um clubinho que você adere, e que você pode se encastelar e deixar de entender que toda a pedagogia do Evangelho é um convite puro e simples para amar, indistintamente. O próprio Paulo dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz diferenciação de pessoas. E a gente tem tanta necessidade desse amor justo, quem aqui, quando foi criança, que quando os pais iam colocar refrigerante, não botou o copinho igual junto do irmão para ver se tinha a mesma quantidade de refrigerante? Botou mais para ele do que para mim. Isso dá tanta terapia. Olha, nós psicólogos, na verdade, graças aos traumas provocados pelas famílias, podemos pagar nossos boletos. É porque essa ideia de que você tem que ter uma reciprocidade, ou seja, eu quero que você me olhe igual. Por que você está olhando para mim diferente? Você sabe, foi feita uma pesquisa recente, em que se colocou uma, tipo um robô para jogar uma bolinha, essa bolinha ia e vinha, várias pessoas recebiam, e em algum momento, uma dessas pessoas foi excluída de receber a bolinha. e essa pessoa começou a, estava o cérebro sendo medido, começou a sentir, a acionar no cérebro as mesmas áreas das dores físicas, mostrando que, de fato, quando você tem uma dor emocional, ela é uma dor física também. Eu estou sentindo uma dor depois dessa separação. Eu estou sentindo uma dor desse luto. Eu estou sentindo uma dor dessa decepção. Quando nós somos excluídos, nós sentimos uma profunda dor, de um sentimento de apagamento. Aquela mulher, prestes a ser apedrejada, ela estava vivendo um processo imenso de exclusão. Aquela pedra, se fosse jogada, seria apenas a cereja de um bolo de uma profunda sociedade de exclusão. Aquela samaritana, que ninguém queria chegar perto, ela era um ser humano cancelado. Aquele homem, aquele que sobe no cicômero, era alguém a ser evitado. Jesus, ele mostra que todas essas pessoas são incluídas no evangelho, no banquete do amor. E nós criamos a sociedade da exclusão. Você não pensa como eu, você não tem minha forma de ver o sagrado, você não vota como eu, você não torce pelo meu time, você não tem minha concepção de mundo, eu não quero conversar com você. E é muito fácil, porque a gente começa a criar os artifícios que sempre foram criados, para poder suportar esse ódio. Você não é do bem. E eu vou dividir o mundo entre Rimei e Esqueleto, Thundercats contra Munhá, Pipil contra Frajola. E é óbvio que nesse mundo do bem e do mal, eu sou do bem. Óbvio. Você é do mal. Você é um ser a ser evitado. É a pedagogia da exclusão. E vamos aos extremos, em que cada um começa a identificar que isso define, por exemplo, ser cristão. Isso aqui é não ser cristão. E aí vamos para o Cristo. E o que ele nos fala sobre isso? Ele, na verdade, muito mais faz do que fala. Ele simplesmente vai ao encontro das pessoas. Certamente as pessoas que a gente evitaria para não queimar o filme. Tirar uma foto com essa mulher vai queimar meu perfil no Instagram. Ela aqui no poço sozinha, uma mulher, tem alguma coisa errada. Ela tem que estar com o marido dela, ou ela tem que estar com o irmão mais velho dela, ou ela tem que estar com o pai dela, e, sei não, aí tem. Não vou nem chegar perto. E a mulher, cancelada, sentindo toda a dor dessa exclusão, ia meio-dia no poço, porque ninguém ia num sol quente. Para evitar esses olhares de sarcasmo, de julgamento, de rebaixamento, de exclusão, de apagamento, de não pertencimento, de que você não merece, você tem que ser excluída, joga pedra na genie, tudo o que a gente quiser fazer. Mas aí o amor se manifesta em forma de homem, o Cristo, ao encontro daquela mulher. Eu penso, não está lá no Evangelho, que quando ele estava chegando com os apóstolos, porque ele vinha de uma longa caminhada, que eles chegaram e fizeram assim, Jesus, não vai conversar com ela não, que o filme da gente já está muito queimado. Ajuda a gente. Ele vai comprar comida, vão comprar comida, porque vocês não vão entender o que eu vou conversar com ela. E aí ele vai só para aquele diálogo. Porque ele tinha um olhar de amor e de inclusão. Mas a expectativa de alguém que é cancelado é outra. Minha esposa parou na farmácia, e aí uma pessoa chegou do lado e bateu na janela. E aí ela fez assim, moço, eu não tenho moeda não, mas eu vou comprar uma comida para o senhor. Ah, você vai e vou. Ela foi, entrou na farmácia, comprou biscoitos, refrigerante, aí fez assim, não, deixa eu dar um abraço. Aí o cara começou a chorar. Por quê? Porque nunca ninguém me toca. Faz dez anos que ninguém me toca. Tá, Rosana, eu tenho medo de ser assaltado. É natural, a gente é sequestrado pelo sentimento de que o mundo é ruim e cria justificativas para não nos tocarmos. e ela chegou em casa chorando, me contando essa história. Aquela mulher, ela esperou exatamente isso, ninguém me toca. Ou quando toca é para usar. E ela esperou aquele olhar, os olhares clássicos. O homem se aproxima, ela deve ter ficado tensa, deve ter olhado para, será que tem julgamento aí? Será que é mais um que veio me espicaçar? Ela primeiro procurou o olhar do cancelamento, o olhar do julgamento, o olhar da decepção, o olhar de quem olha de cima para baixo. Você já foi olhar de cima para baixo na vida por alguém? Qual é o sentimento que você tem quando alguém olha para você assim? É bom? Faz bem para a alma? Aquece o coração? Ou faz você se sentir menor? Quando alguém olha para você com desdém, com desprezo. Ela olhou e não vinha com ele olhar. Mas aí tinha uma segunda opção. Quando o homem não vinha para julgá-la, vinha para desejá-la. Então ele olhou e procurou se havia desejo. E ela não viu. E aí começou a ficar incompreensível para ela. Porque ela conhecia ou a sensualidade barata, ou o julgamento desamoroso. E nenhum dos dois olhares vieram. E ela começou a ficar sem entender que, na verdade, ali, a pedagogia do Cristo, que é a pedagogia do Evangelho, que é a nossa pedagogia do Espiritismo, porque nós somos cristãos, é uma pedagogia que quer quebrar a forma desfuncional como você se enxerga, a forma desfuncional como o mundo te enxerga, para que você seja visto como você não se vê ou como o mundo não te vê. Você que se sente menor, incapaz, inferior, infeliz, escuta desse grande mestre das almas, sois luz do mundo. Eu? É. Você sabe o que eu já fiz? E como sei? Eu sei até o que você nem tem consciência do que você é. E amo. entrar no julgamento autodestrutivo ou julgar externamente, destrutivamente o outro. Imagina ele olhando para você desta forma. Quando eu comecei a fazer as preces que eu chegava no centro, porque eu só fazia assim, fecha os olhos e pense em Jesus, eu sempre pensava em Jesus fazendo humm. Não era confortável, porque a minha visão equivocada de Jesus que me apresentaram era de um julgador. E eu abri o olho. Vou pensar, não. Eu também achava que tem alguns centros que eu ia que tem a mesa que tinha várias pessoas. Eu achava um centro que várias pessoas sentam na mesa. Eu achava que todo espírita tinha média unidade e via minha vida. Então, quando alguém olhava na mesa para mim, eu digo, eita, está vendo tudo, eu nunca mais volto nessa casa. fizeram uma pesquisa que descobriram que muitas crianças têm ansiedade e medo de Deus. Porque não se apresenta um pai de amor, mas um julgador punitivo. Mas aquela mulher estava esperando ou um cancelamento no olhar ou um desejo no olhar e ela não entendeu que era um olhar de amor. Ela ficou confusa. Ela primeiro partiu a partir da perspectiva de sua visão de mundo. Ou seja, se eu sou uma samaritana e mulher e esse homem é um judeu, por que ele está se aproximando de mim se ele nem está me odiando nem está me desejando? E a pergunta é, por que você está me impedindo de beber? E aí ele vai explicar para ela o grande paradigma da pedagogia. A água que eu vou te fornecer vai fazer com que você nunca mais tenha sede. E ela vai na visão simplista. Ah, então que bom, porque eu nunca mais vou vir nesse poço para ser cancelada socialmente. Vai ser legal, eu não vou ter que pegar água sozinha. É isso? Os meninos cantaram uma música aqui, belíssima, do grupo Preto no Branco, que eu adoro. E tem uma outra deles que fala muito de os sonhos de Deus são maiores que os seus. O que ela imaginou que era apenas uma entrega de uma água que saciaria uma sede física era muito maior. Era, na verdade, uma sede essencial. E aí, quando ela entendeu quem era ele, ela saiu correndo para contar o que aconteceu. Quando a gente é tocado pela pedagogia do Evangelho e começar a viver mais do que somente entender, a gente começa a correr para contar para as pessoas. Mais ou menos como aquela pessoa que no mito da caverna de Platão sai para fora, percebe que estão vendo sombras e que é uma ilusão e volta para dizer gente, não é isso, é muito melhor que isso. E aí você começa a sofrer algumas consequências. Você é louco. não é bem assim. Isso não existe. E para nós que somos espíritas, quem nunca escutou macumbeiro? Vai bater bumbo hoje à noite? Direto, né? E aí só tem uma forma da gente explicar que não é assim. Primeiro, não ter vergonha do que nós somos. segundo, é entender que a melhor forma de convencimento é menos o discurso e mais a prática. Porque não adianta você começar a estudar o Evangelho para debater com pessoas que nunca vão crer como você e criar muito mais conflito, divisão e ressentimento do que qualquer coisa. O movimento é muito mais simples de viver a sua experiência e mostrar através do seu comportamento que essa pedagogia mudou a sua vida e quando eu vejo que um aluno mudou o comportamento eu não tenho como não reconhecer que a escola é boa. porque uma árvore má não dá bons frutos. Bem simples assim. Lembro de uma pessoa que se converteu ao Espiritismo mas como assim se converter não é só em evangélico se converter é mudar de atitude não é mudar de religião gente. E aí só que era de família de pessoas evangélicas pai, pastor irmãos, pastores e claro que gerou um desconforto normal pela falta de entendimento das pessoas sobre o que nós vivenciamos aqui. E aí depois de muito ressentimento da família um dia o irmão dela chegou e disse assim minha irmã você sabe como você magoou nossa família ao se tornar espírita né? Ela sei mas não foi com esse intuito que eu fiz isso nem para provocar vocês eu estava buscando uma forma de conhecer Deus diferente depois de a gente ficar com muita raiva e depois a gente começou a perceber uma coisa você era a filha mais trabalhosa se tornou mais equilibrada e aí começou a confundir nossa cabeça porque uma árvore boa dá bons frutos então eu cheguei à conclusão que você está num lugar que fala de Deus e que transformou sua vida ela se empolgou então vamos lá conhecer ele disse não eu disse por quê? porque se eu tiver certo e só tiver uma vida eu vou pulsar e você não vai mas se você tiver certa na próxima encarnação eu estou lá com você muito justo a forma como ele estava enxergando lembra uma vez que eu estava fazendo uma entrevista na TV e aí eu cheguei tinha um aniversário de um parente nosso eu cheguei lá minha mãe mamãe te viu na TV dando entrevista e aí ela gostou ficou com tanta pena de você eu fiz por quê? foi ruim? não ela disse assim tão inteligente vai para o inferno por quê? porque é espírita aí ela faz tu acha? não mamãe é que acha eu tenho certeza e eu disse assim eu fico imaginando como vai ser seu céu por quê? porque tem muita gente que você gosta que você acha que vai para o inferno não é? é eu fico imaginando como é ficar num céu cheio de pessoas que eu amo no inferno como deve ser difícil esse lugar em que só tem uns nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu pai se nenhuma ovelha vai se perder no rebanho do meu pai significa dizer que todas as ovelhas são do rebanho então não tem planilhas para encontrar os meus irmãos eu acho engraçado quando as pessoas perguntam a Wagner por que ajudar? será que tem que continuar explicando isso? será que quando você vê essas imagens você não percebe que o nível de necessidade de dor é muito maior nos países do que no nosso? e a fraternidade tem um monte de projetos no Brasil se você quiser ajudar aqui ajuda aqui não tem problema tem Wagner microcefalia tem Wagner fraternidade na rua tem vários projetos no Brasil mas a ideia é que a gente sempre acha que tem que ser só para os nossos e a pedagogia do evangelho é um convite para nós vivermos um mundo em que nós olhamos para o outro e enxergamos Deus é simples? não é? vamos ver se eu cheguei para um amigo meu e eu perguntei para ele assim como é que você consegue cumprimentar fulano que você sabe que fala mal de você e que não gosta de você eu te pergunto isso porque eu te conheço eu vejo que você cumprimenta de verdade você não finge que você cumprimenta de verdade qual é a forma que você utiliza para poder fazer isso ele diz eu cumprimento quem ela vai ser quando ela acordar eu cumprimento a pessoa que ela vai ser porque eu me ouvi como ela e Deus já existiu de mim então quando eu olho essa pessoa eu cumprimento que um dia você não vai falar mais de mim um dia você não vai enxergar de forma tão distorcida e eu estou cumprindo que você vai ser é como se estivesse fazendo uma uma construção psicológica de muitas vezes a gente na família faz para soportar pessoas difíceis o que alguns de nós não vivem por exemplo processos depressivos muitas pessoas vivem oprimidas por outras pessoas e tem que tomar remédio não porque tem depressão mas para suportar o ambiente opressor ou pessoas que oprimem mas será que o convite é esse é você ficar tomando medicamento para suportar o insuportável ou se é gueto insuportável se amando a pedagogia é um convite do evangelho para você ficar na opressão ou você se erguer se você é luz do mundo e sal da terra e você se ilumina é bem claro o que Jesus diz é impossível se esconder uma cidade iluminada que está acima do monte não tem como e não se tem uma luz para pôr debaixo do alqueire mas novelador para todo mundo ver então não diminua sua força e sua luz para se conformar a situações e pessoas que tentam te diminuir porque isso não é a representação do amor de Deus na tua vida você está aqui para manifestar a grandeza que todo ser criado por Deus por essência já tem mas é claro que ele diz assim fazer e brilhar a vossa luz não é dado é potencialmente seu mas você precisa fazer um movimento de construção mas aí muita gente tem medo e aí Freud vai dizer as pessoas tem medo da autonomia porque a autonomia traz responsabilidade autonomia que é esse crescimento que o evangelho nos proporciona quando a gente deixa ser tocada por ele traz a responsabilidade de entender eu tenho deveres para com o mundo e tenho deveres para comigo enquanto eu não tenho autonomia eu tenho a quem culpar às vezes você não sai de junto de quem te oprime porque você quer ter sempre a desculpa de que nada na sua vida dá certo porque tal pessoa ou tal circunstância ou aconteceu ou continua acontecendo é muito cômodo encontrar culpados para não evoluir encontrar culpados para não crescer e não ter coragem de aflorar como pessoa entendendo que nesse movimento muitas pessoas não farão mais sentido na tua vida do mesmo jeito que quando você se transforma como indivíduo quando você conhece o evangelho de Jesus quando você começa a vivenciar a experiência dele na sua vida muitos comportamentos são incompatíveis com o Cristo que chegou dentro de você por isso que Paulo dizia tudo me é permitido mas nem tudo me convém e tem muitas pessoas que não convém estar perto e não se trata de eu sou superior a você e você é inferior é só o mundo em que nós vinhamos bifurcou eu quero continuar andando e você quer estar estacionado ficar com você estacionado não é uma prova do meu amor por você o meu amor por você em continuar para inspirar o seu próprio movimento uma vez eu cheguei em uma reunião de desobsessão enganado eu tinha medo de espírito isso acabou estamos bem resolvidos e eu fui para uma reunião e entrei na reunião mediúnica e aí quando entrei na reunião mediúnica eu só percebi quando fechar a porta de guita e a mediúnica aí a pessoa fez Roçano seja bem-vindo fique na vibração eu disse vou vibrar por mim vou vibrar por mim mas foi encantador o que eu escutei na instituição começou um diálogo entre aquele que perseguia algumas pessoas que estavam lá pedindo ajuda e o mentor da casa que se comunicava em um dado momento o que chamamos de obsessor um irmão nosso em vias de crescimento olhou para o mentor da casa e disse você é um cínico por que meu irmão porque você que está aqui agora falando de Jesus antes era quem nos liderava para destruir essa casa e agora você mudou de lado e a resposta foi incrível meu irmão eu não mudei de lado eu apenas continuei e estou aqui te convidando somente para que você também continue é uma visão de não é nós contra eles é uma visão de continuemos evoluir porque na pedagogia do evangelho no mundo de múltiplas existências que nós temos nós estamos sempre continuando num processo de evolução e de aprendizagem contínua e de transformação então nós temos que estar sempre em processo de auto aprimoramento e crescimento e nesse processo nós vamos ser professores para alguns e alunos de outros tantos e é por isso que Paulo dizia eu devo eu devo a bárbaros e a gregos eu devo aos que eu ensino e eu devo àqueles que eu aprendo numa corrente perpétua de amor não me sinto superior a quem eu ensino porque um dia eu fui aluno como continuo saindo da luna de quem está aqui do outro lado é um ciclo de convite a continuemos e o que é não continuar é estacionar o que é estacionar é ficar presa a uma cena cristalizar e fotografar é aí que a gente surge um sentimento paralisante para o indivíduo que é feito por Deus para amar mágoa eu vou fotografar a dor que você me provocou e passarei a minha vida falando dessa dor me alimentando dessa dor me intoxicando dessa dor até que o meu corpo manifeste essa dor numa doença e aí na pedagogia do Cristo ele faz o seguinte olha se você for ter um contato com Deus e você for orar e um irmão seu tiver uma contenda com você vai lá para tudo e resolve essa contenda e depois vem aqui é como se dissesse se você quer conversar com seu pai mas está com ódio do seu irmão esqueça não vai ter escuta resolve essa contenda e volta aí Pedro deve chegar ou para Jesus e aí quantas vezes eu tenho que resolver essa contenda sete vezes não Pedro em verdade eu vos digo que sete vezes sete vezes setenta e aí que ele diz assim eu creio senhor mas aumentai minha fé mas por que que eu tenho que perdoar bom porque simplesmente como ser humano em evolução nós nos machucamos um dia eu te machuco outro dia você me machuca e uma das histórias que vocês conhecem que eu contei foi quando Janine e eu pedi para casar com ela disse não caso com você porque você não perdoa seu pai e o que é que isso tem a ver você vai casar casamento é perdão eu vou te machucar você vai me machucar se você não sabe perdoar seu pai como você vai perdoar sua esposa eu não vou casar com um homem que não sabe perdoar porque não existe um casamento em que você tenha que viver na mágoa não existe um relacionamento em que você viva na mágoa a mágoa é a relação de uma alma infantilizada e ferida que fotografou uma cena e usa ela para justificar toda a dor que tem tem gente que não perdoa não é porque não pode é porque não quer perder o bode expiatório da sua própria incapacidade de amar do eu foi de propósito porque a pedagogia do evangelho é um convite a responsabilidade é amor é amor é acolhimento é acolhimento mas é chamada a maturidade quando você toma o telefone do seu filho o telefone do computador da minissérie para estudar ele acha aquilo o que? revoltante você sabe que aquilo é o que? amor o convite é a responsabilidade a maturidade então Deus te convida para te amar para te acolher para te receber mas para que você seja maduro maduro a ponto de entender mas você não sabe o que fizeram comigo é incrível porque pessoas que acreditam em uma única vida são capazes de perdoar e pessoas que acreditam em múltiplas existências são capazes de não perdoar e em nenhum momento passou na sua cabeça de que o que fazem com você é nada mais nada menos do que uma compensação do que você fez nunca passou que o que te falta foi o que você teve de excesso e não soube aproveitar nunca passou na sua cabeça que tudo é amor em pedagogia e que de fato esse movimento é um movimento para que a gente possa olhar para a vida e dizer assim é entender sim que a graça de Deus está contida em tudo como diz Paulo em Romanos em tudo dá graça porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco mas Paulo como dá graça na desgraça desgraça é o nome que você dá a uma graça que você ainda não entendeu desgraça é o nome que você dá a uma dor que está tentando te fazer evoluir mas que você só olha como uma criança que chora e que não entende que quando cai da bicicleta está aprendendo a ter destreza de andar em duas rodas e quando você cresce nessa pedagogia do evangelho você entende que a maturidade não vem com o tempo mas é uma escolha que você faz de encarar a vida como alguém que é capaz de suportar a existência as pessoas não conseguem suportar a existência hoje em dia as pessoas não conseguem suportar o tédio sacam logo um telefone no shopping as pessoas não conseguem suportar um diálogo as pessoas não conseguem ver um vídeo longo as pessoas não estão conseguindo ler mais um livro as pessoas querem coisas rápidas querem prazer pra ontem pra agora não aceitam nada que dê desse prazer alguns querem até transformar o evangelho em uma coisa que seja flexível e criar religiões customizadas ao meu desejo é um Deus que se adapta a mim e não um filho que se adapta ao pai um pai que convida a perdoar mas será que tem que ser assim mesmo? é perdão por que perdão? porque vai te libertar o perdão não é sobre a pessoa que você vai perdoar a verdade é que tem gente que é tão infantil e egoísta que nem merece escutar que nós a perdoamos porque não tem grandeza moral pra entender eu te perdoei porque eu cansei de viver sobre as consequências do teu gesto eu te perdoo pra que eu me liberte do seu infantilismo moral e eu sigo e você permaneça um dia que você venha mas agora eu estou desconectando eu estou perdoando porque Jesus fala de um processo que vem depois eu não controlo o que vem antes eu não posso impedir que as pessoas me machuquem eu não posso impedir que alguém me traia que acabe com um casamento que me tire uma empresa eu não posso impedir que isso aconteça isso é uma condição que é impossível de ser prevista por isso Jesus dizia irei-vos mas não pequeis mas não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira é normal quando alguém te machuque que você se ire é patológico se você deixa o sol se pôr sobre essa ira um ano dois anos três anos dez anos vinte anos quem é você? eu não sou José eu não sou Maria eu sou a ex-de o ex-de alguém que me abandonou você perdeu sua identidade e passou a se definir como alguém que é fruto dessa mágoa você não consegue falar nada que não seja sobre a pessoa que te machucou mas você quer a paz que excede todo o entendimento vinde a mim vós que está descansado que eu vos aliviarei aí você fecha a Bíblia vem Jesus continua lendo aprendei de mim que sobrando e pacífico de coração não é uma paz entregue é uma paz convite para ser construída a pedagogia do evangelho convida ao perdão incessante a pedagogia do evangelho convida ao amor sem fronteiras a pedagogia do evangelho nos convida a viver no interior do interior e olhar para si sabendo o que tem ali dentro dos aqueus sabendo o que tem a samaritana do poço sabendo o que tem sombras dentro de você que você não vai mais projetar em ninguém porque é uma conta sua que você vai resolver e quando você não resolve você sai de um casamento frustrado vai para outro e frustra-se novamente você sai de uma relação com seu pai frustrado aí vai exigindo que o seu marido ou sua esposa te compense de uma família que não funcionou e a conta é tão cara que ninguém fica com você e quanto mais você é carente mais as pessoas se afastam de você mas as pessoas te evitam porque você já chega cobrando conta do mundo e cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é vocês estão ficando com a cara constrangida porque eu acho que eu estou pegando muito pesado hoje tá não? posso continuar? é com todo amor do mundo acredita porque me constrange é saber que somos filhos de Deus e não nos enxergamos assim me constrange é saber que somos luz do mundo e achamos que somos apenas as sombras ou ficamos a sombra do outro me constrange é saber que somos o sal da terra e mal temperamos a nossa vida porque estamos intoxicados pelo tempero da inveja do sentimento infantil de comparação com os outros quando Deus nos fez únicos e irrepetíveis olhando só pra você pra dentro de você pra partitura que é o evangelho pro maestro que é Cristo é impossível você não tocar o seu instrumento de amor mas quando você olha pro lado pra alguém que tem um instrumento que você reputa ser melhor do que o seu ou quando olha pra trás na época que estava aprendendo e sofreu as consequências você não consegue olhar pro maestro não lê mais a partitura e é preso ou pelo passado ou pela comparação infantil do presente e cai no que o evangelho chama de sofrimento voluntário há sofrimentos que vêm de outras vidas sim eles são majoritários não a maior parte são sofrimentos voluntários não deveria ser mas se transforma porque as pessoas tornam pela imaturidade como vivem fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade o que é que é inabalável em nós? o que é que não faz você tremer? o que é que te dá estabilidade? fé quando tudo falha quando o candidato que você apostou mostra que é igual a todos os outros quando de novo você percebeu que não está arregando a bandeira do Cristo mas dos homens aí você volta para você e lembra só tem um ponto luminoso estável no mundo um farol apontando um caminho Jesus de Nazaré paro de olhar quem é uma coisa linda que é uma coisa que é uma coisa Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Até que, de tanto escuro de uma fé dogmática, de tanto escuro de uma fé manipulada, de tanto escuro de uma fé que gerou guerras, reforma contra reforma, idade média, destruição e cruzadas, vem o Consolador Prometido para colocar uma luz da razão sobre essa fé. De modo que agora, com o Consolador Prometido, essa doutrina de amor não é mais no escuro que damos o salto nos braços de Deus. É com a claridade da consciência onde está escrita essa lei. Não em livros que podem ser manipulados, mas numa alma que, por mais que tente, jamais será enganada porque tem essência divina. Porque, por mais que você odeie, você, no fundo, sabe que está errado em odiar. E, talvez, o primeiro perdão que você tenha que trabalhar na vida seja se perdoe porque você ainda não conseguiu perdoar. Mas não estacione num lugar que vai te adoecer. Siga. Porque Deus não te criou único na tua vida. Deus não te deu um DNA único na existência. Um corpo irrepetível, uma consciência, uma família que te construiu através de pais imperfeitos, mas que tiveram a oportunidade de trazer ao mundo para você ser fiscal da vida dos outros. E lamentar porque alguém te abandonou ou te machucou. deixando de ver todos os mil comentários de amor fixado no comentário do ressentimento. Deixando de ver todo o amor que é depositado na sua vida antes de você vir ao mundo porque alguém te machucou. E você fica dando tanto ibope ao mal que esquece todo o bem que existe. Na reunião subsequente dessa média única, estávamos lá, num caso clássico de uma pessoa que tinha uma doença e ela já tinha ido para os Estados Unidos e ninguém conseguia encontrar a cura dessa doença e nessa hora as pessoas apelam, né? Aí vão bater no centro espírita. Mesmo com medo, chegou lá um indivíduo. E quando a gente começa a conversar, e aí eu comecei a virar doutrinador, gente. Imagina só vocês que nada mais é do que alguém que conversa sobre o Evangelho com acolhimento e amor. Sabendo nós que muitas vezes aquele que procura nem sempre é a vítima, é o ex-algóis, a comunicação muito clara de um espírito que chega e diz assim, vocês estão aqui para socorrer um homem que destruiu a minha vida, que entrou com uma tropa na Espanha, pegou as minhas quatro filhas e esposa, abusou sexualmente até elas morrerem e me deixou acordado para assistir tudo isso e só depois me mataram. Eu olhei e disse assim, eu no seu lugar, eu tinha virado obsessor dele também. Eu te entendo. Eu no seu lugar, eu também passaria séculos como você está fazendo, perseguindo ele. Eu te entendo. Mas a pergunta que eu te faço é, você agora tem consciência de que você não morreu? Tenho. e você está perseguindo uma pessoa que te machucou. É verdade. E onde estão suas filhas e sua esposa? Ah, ele tomou consciência. Ele disse assim, você trocou um ressentimento por cinco amores e só consegue viver do ódio. Eu quero ir onde elas estão só com o perdão. É a senha. Eu vou perdoar. Mas eu preciso mais que a gente descubra que doença ele tem. Ele disse, basta fazer os exames mais simples. Eu impedia que os resultados saíssem corretos. o cara já tem para os Estados Unidos fazer exames. Suspeitaram até de febre e das montanhas rochosas, que eu nem sabia que existia. É. Aí ele começa a fazer todos os exames. O primeiro, uma radiografia simples. Uma das costelas flutuantes tinha quebrado, estava para dentro. Toda vez que ele comia, doía. Ele não comia, emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Nenhum dos exames anteriores detectou, porque ele impedia. Ou seja, há séculos fixados no ódio, ele tinha abandonado os amores. A pedagogia do Evangelho, no fundo, diz assim, não perdoe porque é bonitinho. É só porque perdoar faz você ter foco nos amores que estão ao teu redor. O ódio te faz dar foco em algumas pessoas que te machucaram. O perdão faz você voltar a enxergar todo o amor que é despejado na sua vida diariamente. Porque existe um milagre na nossa existência. O tempo inteiro. Eu estava no centro que eu frequento e aí eu cheguei para a presidente e disse, eu queria pedir uma coisa por favor, que é que essa frase do final não seja dista mais. Qual é a frase? Quando vai apagar as luzes para o par, você diz assim, fechem os olhos e fiquem tranquilos porque nada de extraordinário vai acontecer. Eu sei que sua intenção é as pessoas não terem medo porque algumas pessoas vêm com medo. Mas tudo que tem aqui é extraordinário. É extraordinário o amor de Deus que nos acolhe a cada reunião. É extraordinário as pessoas que se desdobram para servir. É extraordinário as luzes emanadas e do céu para nos trazer consciência. É extraordinário um evangelho vivo de Jesus nas nossas vidas nos convidando a nos reformar. É extraordinário o amor de Deus na nossa vida. É até incompreensível para nós. E se nossa imperfeição que muitas vezes questiona eu mereço esse amor e sentimos ele sobretudo quando perdoamos e amamos quando entendemos que de fato nenhum dom supera o do amor e que esse amor é um amor sem fronteiras nós começamos a entender que a pedagogia desse evangelho nos convida num lugar que chamamos de oficina de trabalho as instituições que frequentamos escola para almas que querem aprender e hospital de almas caídas. Não é isso? Nós frequentamos o que no centro? As três dimensões. Nós estamos aprendendo nós estamos servindo e nós estamos nos curando. Mas você descobre uma coisa incrível nessa pedagogia e de um remédio curativo é que quando você para de olhar para a sua própria dor infantilmente e começa a amadurecer e para de achar que é a vítima do universo e começa a amadurecer você começa a perceber que do teu lado tem pessoas muito mais doloridas e machucadas que você. E aí você levanta e vai para o leite ao lado em que o paciente está mais fragilizado e ainda com suas dores começa a ajudar e ao ajudar você descobre que este é o remédio que te cura porque fora da caridade não há salvação. Você descobre que o seu movimento de sair do seu ego infantil é a grande pedagogia da maturidade do evangelho que diz assim meu filho minha filha olha para mim e para teu irmão não para se comparar mas para estender a mão e nessa fraternidade em que um a um ajuda o outro nós saímos do egoísmo nós saímos do materialismo da comparação e do excesso de um planeta ecologicamente em check porque a gente continua consumindo sem pensar nós começamos a servir uns aos outros e vamos entendendo que o grande objetivo é amar indistintamente as pessoas porque quando você vai para o leite ao lado você não pergunta se o paciente em crise e que está precisando da sua ajuda vota como você crê como você pensa como você você apenas vê alguém que em dor solicita a tua ajuda imagine como seria se você chegasse no hospital e antes do médico atender perguntasse você vota em quem? é esse nível de loucura que está tomando conta de nós de insanidade que está tomando conta de nós volta para a essência aquela pergunta simples que Cristo faria no meu lugar para que a gente possa olhar para as pessoas e possa entregar a elas aquilo que nós queremos receber cada um de nós aqui é herdeiro de Deus temos um DNA divino em nós há uma puçante desejosa do amor porque estamos cansados da divisão do ressentimento nós queremos escutar vós que está descansado vinde a mim nós queremos nos aliviar mas nós nos aliviamos aliviando os nossos irmãos nós queremos o amor nós recebemos amor quando nós amamos nós queremos o perdão nós queremos o perdão quando o entregamos porque na pedagogia do evangelho o convite é para que você seja proativo e não reativo faça o primeiro movimento como diz no ditado oriental quando você dá um passo em direção a Deus ele dá mil passos em sua direção é preciso mover-se é preciso de fato levantar da cadeira é preciso ser exemplo e quando fazemos isso nós entendemos o que é sentir o amor de Deus e nós começamos a entender que tudo que nós lemos do evangelho da codificação das obras subsidiárias são convites diários a atitudes de renovação são histórias que nos são contadas sobre as pessoas que sofrem as consequências do que não fizeram mais do que o que tentaram fazer e que somos todos aprendizes nesse processo e que quando a gente levantou hoje e abraçou e não ficou num abraço e foi sentindo o calor de abraçar um a um um a um a gente fica imaginando o que é o convite ao mundo de regeneração o que é um de olhar para fora e não encontrar inimigos o que é olhar para fora e respeitar a diferença e encontrar irmãos a regeneração não começará no coletivo mas no individual de cada um de nós e esse indivíduo regenerado será aquele que irá regenerar o planeta está cansado de um mundo doente seja cura está cansado de um mundo com ódio seja instrumento da paz e perceba que é uma coisa que não está dada porque Francisco de Assis não diz que é mas ele pede a Deus Senhor fazei de mim um instrumento da tua paz ou seja me instrui para que a tua pedagogia se faça presente em minha vida e entendendo o perdão que tu me solicita onde eu ver ódio que eu leve o amor e entendendo a maturidade de alguém que ressignifica a infantilidade dos meus irmãos onde eu ver ofensa que eu leve o perdão e entendendo que eu não sigo bandeiras de homens mas a bandeira do Cristo onde eu ver ódio onde eu ver divisão que eu leve a união nesse processo eu vou me solicitando diariamente que o convite da pedagogia do evangelho seja uma prática na minha vida tem dia que eu vou conseguir ser instrumento da paz tem dia que eu vou pular no pescoço das pessoas mas eu vou ter consciência de que diariamente eu estou me convidando a crescer o convite do evangelho é de viver o convite do evangelho é de amar a pedagogia do Cristo é uma pedagogia viva que convida a transformação dia a dia e nenhuma obra do mundo foi construída de uma vez quando você resolve começar a agir você começa a ver Deus agindo na sua vida você começa a perceber o que é parar num posto de gasolina e alguém te dá cem reais e apostar dobrado na caridade e no amor e receber o tanque cheio você começa a perceber quando você se torna alguém que diz Senhor faze de mim um instrumento da tua paz que Deus vai exceder em amor na tua vida e que tudo que é falta vai virar abundância e excesso porque até aquilo que te falta nem vai mais faltar porque você vai sentir que aquilo é o que o mundo diz que falta para você porque o que te completa é Deus e muitos de teus sonhos infantis são abdicados porque você amadurece dizendo não preciso mais disso por isso que Paulo dizia viver para mim é Cristo morrer para mim é ganho nessa pedagogia você simplesmente troca o mundo e suas fantasias por Deus e sua essência e todos os filhos deles são nosso campo de serviço de aprendizado para um crescimento em que nós nos encontramos numa fraternidade sem fronteiras em que nós nos vemos e enxergamos em amor em que quando eu olho alguém que me agride eu penso um dia essa pessoa irá acordar como eu tenho procurado diariamente despertar a minha consciência e que esse Deus de amor de misericórdia infinita que nunca vai desistir de mim nem de vocês continue inspirando instruindo o coração de cada um de vocês de cada uma de vocês e que continue nutrindo os melhores sentimentos e que continue erguendo a cada queda e que continue dizendo que mesmo quando você estiver só no deserto da vida e que ninguém mais apostar em você e até você duvidar de você ele vai dizer eu não desisto de nenhum filho e quando uma única ovelha se desgarra eu deixo as outras e corro para resgatar aquela ovelha nenhum aluno é reprovado na escola de Deus porque ele não criou nenhum de nós para a reprovação mas para o crescimento o amor e a paz é algo que nos aguarda tudo que nós podemos fazer é adiar por infantilismo mas no momento que quisermos crescer esse amor chega com uma força avassaladora e é tão absurdo que tem dias que você nem consegue compreender a misericórdia infinita de Deus tem dia que você não consegue entender o que Deus moveu para estar do teu lado apesar de tudo que você fez para afastar ele de você ele não desiste daqueles que matriculou na escola da vida bem-vindos à pedagogia do Cristo muita paz no coração a todos vocês a todos vocês Obrigada.